Eu não tô com nada, não tô com nada, não tô com nada, de nada. Aí né, a Belinha, aí a Marta falou, eu falei, eu não tô querendo esperar a Marta não. A Belinha, mãe, espera, mãe. Espera, mãe. Ela mandou, espera. Aí né, e eu falei, ih, ela tá demorando, eu sou impaciente. A Marta, né? Aí ela foi pra que o lado, aí voltou, nós foi. Nós levamos pra quebrado, né, né. É, ela é. A Belinha foi aqui, né. Aí eu vi aqui no meu pai, né, de antes. Eu falei assim, eu e a Binda. Ela não parece a Milena, mas acho que é a Milena, não. E essa outra, eu nem sei assim, que era a Mariana. Essa não parece, não é. Ufa, mas não é não. A Morena tá lá, não é. Eu falei, não parece, Milena. Eu disse que ia virar. Mas então, mãe, a Marta sem vergonha. Eu falo nada pra mim, já sabia que eu falo nada. Aí nós vamos, aí vamos que vamos doado. Enquanto temos doado, já por aqui, a Milena tá parado. Aí quando temos doado, aí eu peguei e falei assim, Oi, Lu, ele passou de mim esse celular. E eu, ai, Lu, você tá caminhando assim, assim? E vai. E o Daniel mais pra lá. E aí a gente vai que vai. Vai que vai. E aí, gente. E aí, a Marta não fala pra ouvir. E aí, a Marta não fala pra ouvir. Aí, a Marta não ouviu. Ai, Du, você tá caminhando aqui, filha, venindo, vai. E aí, a Marta vai. E aí, o doado do celular. E o Daniel mais atrás. E aí, o Daniel mais atrás. E aí, o Daniel mais atrás. E aí, o Daniel vai pra lá, assim. Eu falei. E aí, o Daniel mais atrás. E aí, o Daniel mais atrás. Aí, só ficou parado, só nem ficou caminhando. E aí, o Daniel mais atrás. E aí, o Daniel mais atrás. Como é que não conhece o próprio Daniel? Parou. Parou. E corta, mãe. E aí, mãe. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Não sei. A mãe parou, a mãe paralisou. E aí, mãe? A mãe deu uma paralisada, irmã. Meu Deus. Ai, mãe. Como é que você vai fazer essa tragédia comigo, Jana? Eu não sei. Só ficou parado. É, eu fiquei parado. Sem saber o que eu falei. Porque eu já passei pela Milena, mas a Mariana. E eu falei. Olha, eu falei. Essa parece a Milena, irmã. Essa parece a Milena. E aí, o senhor já parou. O Daniel vem. O Daniel vem. O Daniel mais atrás. Ah, ele já chegou ali. Ah. E aí, aí, quando eu fiz o Daniel. Eita, meu Deus do céu. Não sei se eu pensou. O Daniel, ele vem de encontro. O Daniel, você está pensando nesse posto passar já? Como é que é? Não, já estava tudo certo com a menina agora. Era agora mesmo que você ia vir, então. É. Eu falei que era dezembro já, para... Você ia fazer a surpresa. Eu ia fazer. Faz três meses que eu estou tentando fazer. Ah, tá. Faz três meses. Ah, já você está vindo, então. Três meses eu estou planejando. Ah, está tudo. O Eduardo filmou, pelo menos, né? O Eduardo filmou, mas só que... O Eduardo filmou, mas só que... O Eduardo filmou, mas só que... E aí, irmão? E aí, rapaz? E aí, quanto tempo? Quanto tempo, hein? Surpresa, me vê agora? Ah, não sabia que você estava chegando. Veja a surpresa danada, hein? Para mim, né? Você me avisou? Veja a surpresa danada, hein? Não engorda, não? Careca, que é pouco a terra. Está parecendo o... O Gilberto e Gil. Por isso que está usando o tomé? Não, eu uso. Os prontane. Está querendo esconder a careca aí, rapaz. Tem jeitão. Só a máquina tirando o escuro. Ele falou que tinha vinte, quatro, dez. Está parecendo aqui na rua. É, dois, três, quatro, dezembro. Oi, a Elton, me ligou aqui. Ó, Daniel. Olha lá, dona Preta. Vai, dona Preta. Esse que é o filho da mãe. Da Austrália. Esse é o cidadão australiano. Chegou agora? É, que... Ah, é. Estou fazendo comigo, que é o veterinário. Parece que me enredou a minha mãe. Porra, eu não sei. É, não sei. É. 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 É amigo, né? Mãe não esquece o que não. É o nome, sabe? É mesmo, né? Chama um, vai chamar lá. Vai chamar tudo. É mesmo, é mesmo. Tá aqui, meu Deus. Ele já faz tantos anos que está para apostar, né? Faz tantos anos que ele mora lá. Não, não é? É, Dani. Na caminhada, dona Preta. Oi, oi, oi. Essa família está lá e topou um pico, de repente, lá. Oi, nen. Tá filmando. Não é foto, não. É filmar. É filmando. Não é foto. Essa aqui não tem um, né? Só essas quatro paredes aí que a gente sai lá. O que é nesse tempo que eu peguei ela aqui e levo ela lá pra São Paulo. O Fernando, a gente filmou a beijada lá. Nós tiramos lá. O Anxi, sumiu aquela filmagem lá. Você foi lá, você filmou lá. Eu filmei? Sumiu aquela filmagem com você. Estava onde? Você lembra? Você foi lá porque eu fui lá, mas não tá lembrando? Tá filmando? É, filmou. É? É, não é tão grande. Formigão. Ah, é? Ó, tá ali. É formigão. Uma vez um colega meu veio chamando eu de formigão e falou, formigão, tá aí o parque. Não tem nenhum formigão aqui. Aqui não tem nenhum formigão, não. Arrasa fora. Porquê não mora nem um formigão, não. E eu fui caçando e achando e achando e achando. E eu pergunto até ela, falou assim, cadê a sua voz? Eu falei, eu achei que ia dar 9 anos. E lá, que você ficou? Você parece que já tomou. Já secou meio que o velho barreira aí. Você toma uma cerveja ou não? Eu tomo. Vamos pegar uma latinha de por aí. É o Fernando que também, hein? Não, eu vou ter que ir lá em Andradina. Na hora que eu chegar, nós tomar uma. É. O que você vai fazer lá? Eu vou lá levar a minha menina lá. É? Eu vou lá fazer um exame lá. É que nós tomamos uma latinha. Nós dividimos em três. Depois nós vem tomar uma aí. Pode comprar aí que nós vem tomar aí. Beleza, eu já comprei. Ah, eu tomo uma. Só que eu tô de fogo.